A Polícia Civil afirma que prendeu um dos maiores ladrões de um tipo específico de veículo, Hyundai HB20. As investigações começaram quando os policiais verificaram que a maioria dos carros furtados em Brasília iam para Valparaíso de Goiás. Foi quando perceberam que o mesmo homem que aparece aí nas cenas dos crimes, ele foi identificado imediatamente em janeiro. Foi quando a polícia conseguiu identificar esse homem, quando um dos veículos foi localizado. De acordo com a polícia, em dezembro ele cometeu cinco furtos. Na casa dele, em Valparaíso, havia um veículo, documentos, placas, chaves, michas e até uma arma de fogo. O preso contaria aí com a participação de dois comparsas que ainda não foram localizados. Então, parabéns para a Polícia Civil do Distrito Federal.